De volta ao vivo com o Caleidoscope, hoje temos um bate-papo aqui quente, né gente, sobre a movimentação política no Brasil. Estamos no último bloco do programa, mas você ainda pode participar com a gente e também fazer parte deste outro grupo. Olha só a mensagem que chegou para você. Tudo começou com uma vontade enorme da Arquidiocese de Belo Horizonte de criar projetos e ações que contribuíssem para a evangelização. Faça parte deste projeto. Neste endereço e telefone você pode conhecer mais sobre a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Gente, seguindo aqui com o nosso bate-papo hoje quente, né? Tivemos que dar uma pausa aqui, mas no intervalo a gente continua, tá? Você queria continuar aí, vamos lá. Bom, na verdade, eu acho que é mais literal o que eu já vinha dizendo. Eu acho que a grande questão que a gente tem no momento é eu acho que esse processo ensina muito para o Brasil, em primeiro lugar. Ensina que tem muita coisa que está errada e tem muita coisa que tem que mudar. Isso aí eu acho que é um consenso, acho que todos nós aqui também estávamos falando isso, está errado. A gente, todo mundo concorda que está errado. A grande questão, eu acho que o que divide o país nesse momento é que, na minha visão pelo menos, é a visão de que, já que a legislação é falha, está errada, o processo que ocorreu dentro disso aí, a gente vai desagetimar o processo que ocorreu dentro das regras erradas, dentro das regras antigas, ou vai aceitar o que ocorreu? A minha visão sobre isso é, se ocorreu dentro da regra, dentro da Constituição, a gente tem, infelizmente ou felizmente, tem que ser assim, ocorreu muitas coisas também durante o governo militar, dentro do adicional número 5, do adicional número 2. Você está sendo normativo demais, você está pressupondo que a regra, pelo próprio fato dela existir, ela tem que ser cumprida. Não estou pressupondo que ela é justa, estou pressupondo que a regra tem que ser cumprida. Você está sendo normativo demais. Você está pressupondo que a regra é clara. Não é, eu dizia o filósofo Arnaldo César Coelho. Não é. E a questão é a seguinte, se a oposição da Dilma usou a regra, passou por cima da regra, falou não, a regra é essa, 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 mas a Dilma não tem governabilidade nenhuma, ela não vai governar. A questão do Temer é a mesma. A regra é essa, essa, mas o Temer não consegue governar. Nós, pela democracia, temos que derrubar esse governo Temer. Nós, brasileiros, não é partido, não é deputado, nós temos que derrubar pela democracia. Até São Tomás de Aquino, na súmula teológica, falou sobre isso. Que a injustiça, nós temos que derrubar. Isso é justo. Nós vamos derrubar esse governo. Você não tem a dúvida. E nós temos que fazer uma campanha para acabar com o Senado. Isso é uma excrescência. O Senado não tem nenhuma importância para o país. Ele nasceu, não foi como Câmara Alta, como na Inglaterra. Ele nasceu aqui para a representação da oligarquia rural. Tanto é verdade que tinha que mostrar um dote para ser senador. Esse pessoal aí não nos representa, não representa o Estado. Tanto que guerra fiscal eles não resolvem. Quem resolve é o Executivo. Nunca resolveram defender nenhum. Os senadores de Minas nunca defenderam isso. Quem foram eleitos por nós? Bom, eu queria aproveitar... Eu queria aproveitar que o Rudá trouxe isso à tona, de pensar até nesse futuro. O que vocês imaginam para um futuro nosso, Brasil? O Rudá já disse aí, derrubar o governo. Isso é o que eu desejo. O que vai acontecer? Eu vou pegar, por exemplo, o dado do FMI. O FMI projeta o desemprego em 13% no ano que vem. Nós agora, segundo a última parcial do IBGE, nós temos 17% de desemprego entre os jovens até 25 anos. Nós estamos atingindo o índice de 1980, da crise. Nós temos já 11,3% de desemprego geral, e não por faixa etária. O FMI achava que a gente ia chegar a 11% no ano que vem, num pequeno estudo que eles publicaram, acho que em março. Nós já passamos os 11%. Esse governo está tirando direitos sociais, já está chegando na mesa. Eu estou indo muito nas periferias de São Paulo, Rio e aqui. Estou conversando demais com movimentos sociais, com a Cufa, a Central Única de Favelas, que está criando um partido agora chamado Frente Favela Brasil, com várias organizações religiosas, movimentos sociais, que eu sempre estive junto. Igreja Católica está se reorganizando um poder nacional de movimentos sociais muito forte. E é isso que vocês estão vendo nas ruas já esses dias, que, obviamente, a Rede Globo não quer mostrar, mas porque eles também estão sendo cercados nas ruas, todos os dias tendo manifestação de rua. Inclusive, agora, dentro de ônibus, a molecada inventou essa. Então, acho muito bacana. E a polícia, de maneira completamente equivocada, porque são todas pacíficas, estão batendo. Nós temos relatos e vídeos mostrando a PM, coitados dos policiais, não são eles, é quem está mandando, eles estão mandando de maneira equivocada. Nós estamos indo para uma rota de colisão seríssima no país. Com uma crise econômica e social violenta, nós vamos esgarçar... Olha, o Temer acabou de exterminar o programa educacional contra o analfabetismo. A PEC 241 corta metade do recurso para a educação e da saúde. O ministro das Cidades, do PSDB, prometeu cortar 11 mil casas que já iam ser construídas, ia começar o processo licitatório. E esse governo é completamente cruel. E ele fez uma coisa completamente errada do ponto de vista político. Ele atacou todas as frentes de uma vez. Ele está tendo oposição, que estavam esses movimentos fragmentados, cada um no seu canto, discutindo casa. Juntou todos contra ele. Ou seja, é uma crise violenta política, social e econômica, que nós vamos entrar em 2017. Esse país vai ficar insuportável. Caramba! Eu penso o seguinte, nós estamos diante de dois projetos antagônicos para o país. Um, na verdade, que começou a reduzir uma série de desigualdades. De certa maneira, entrou num período de esgotamento. O segundo mandato da Dilma é desastroso. Ninguém vai negar isso aí. E nós temos um outro projeto agora. Essa onda conservadora, ela não é específica do Brasil. Se você pegar os Estados Unidos, pegar um velho do gás, está desse jeito. Se você ver a pauta de votação do Congresso, ou seja, desde o aborto até direitos mais elementares, esse negócio de escola sem partido, essa coisa toda, isso sinaliza realmente para dias nada fáceis aí para frente. Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que o governo Temer, ele... Eu não sei por que o Gilmar Mendes está segurando até hoje aquele julgamento do PSDB, pedindo a cassação da chapa de Dilma e Temer. Eu acho que o Rudard disse uma coisa anteriormente, que é bem provável que aconteça. Você chega até o final do ano com ele e ele não vai conseguir resolver os problemas com essa política econômica que ele está aí. Juros 14%, isso não vai para lugar nenhum. Provavelmente, eu não duvido disso, que no início do ano que vem, o Gilmar, ou no final do ano, o Gilmar julga essa chapa e provavelmente o Congresso elege alguém diretamente. Agora, quem se vai elegerindo aquele Congresso aí é outra história. Sim. Gente, eu queria mostrar algumas imagens emblemáticas aqui. Vamos rodar rapidamente, nosso tempo está estouradinho. Vamos lá, rodar para o pessoal. Então, nós temos aqui a imagem do ex-presidente Collor, a galera está acompanhando. Já até passamos também para uma outra. Enquanto a gente fica nessa discussão toda, tivemos aí bastidores também, tanto Dilma quanto Aécio sorrindo. E temos também os presidentes que foram eleitos. Essa é boa, não é? Ou seja, para ser presidente no Brasil, melhor ser do PMDB e vice. Tanto é que o PMDB só quer ser vice. E é interessante também a gente refletir sobre o aspecto dos partidos políticos do Brasil. Porque o PMDB é o exemplo escrachado do que os partidos são. Que a filosofia dos partidos, os partidos que têm que ter uma filosofia, que a gente espera que eles tenham, a filosofia deles é o oportunismo. Porque joga de lá, joga de cá, joga de lá, joga de cá. E o governo que tiver, aí você vai junto do governo. E é interessante como que o partido muda em questão de um ano, em questão de dois anos, que se elegeu com o projeto de governo da Dilma, que era um. E por questões oportunistas, do jeito que eu falei, o partido, o Temer inova com uma nova política econômica, uma nova política social. Que partido é esse? Que candidato é esse? Que em questão de um ano, dois anos, muda completamente o seu pensamento político e econômico? Gente, esse bate-papo aqui, a gente ficaria aqui mais cinco horas. Está maravilhoso. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Vamos deixar, então, as perguntas, os questionamentos, Thales, rapidamente. Bom, na verdade, para fechar, assim, como a gente tinha aqui três pessoas contrárias e a favor, acho que eu queria só fechar com uma rápida opinião minha. Eu fui, de certa forma, pelo menos, acho que não foi golpe. Eu acho que o processo de impeachment mostrou que as coisas não estão certas. Muita coisa tem que mudar no Brasil, com certeza. Acho que o povo brasileiro está vendo isso e espero que o povo brasileiro agora acorde para tentar mudar isso. E eu acho que é isso. O que a gente tem que fazer agora é aprender com as lições. Eu não tenho como falar nada para o futuro, imagino um cenário mais otimista do que o Rodá propôs. E acho que em 2018, que a gente tem um cenário completamente aberto, mas que pelo menos acho que o povo brasileiro tem lições a tirar disso. E eu espero que a gente aprenda com o que aconteceu, porque já aconteceu. Legal. Gente, bom, e eu queria destacar também o engajamento jovem, né, nesse momento aí, quando a gente tem jovens realmente envolvidos com política, seja nas redes sociais, onde a gente tem discurso e movimentos também acontecendo, que isso é muito bacana. Então, continuem aí com a gente também. Muitíssimo obrigada a todos vocês, viu, pelo bate-papo delicioso. Valeu demais. Agradecer super também, JZ Júnior. Valeu pela presença. Tem show, né? Hoje é sexta-feira, afinal de contas, logo mais. Não é isso? É verdade, toda sexta-feira tem que ter, né? Sexta-feira é dia. Bom demais. Vamos convidar a galera, então. Hoje é onde? Hoje é no São Gabriel, no Parada Obrigatória, ali na Rua Codajás. Você lembra que toda quarta estou ali no Caipira, no Santo Inês. E todo domingo, no Trem de Minas, ali no bairro Vitória. Bom demais. E é o seguinte, vocês são na área da política aí, mas eu, como cidadão brasileiro, espero um futuro mais otimista, né? Isso aí. Apesar de, depois da Copa do Mundo, ter tido bastante, o Brasil ter tido bastante problema e agora eu fico um pouco cismado com a Olimpíadas, apesar de ter sido um sucesso em relação aos jogos, mas eu fico com medo do resultado que vai vir. JZ, não temos mais tempo, vamos lá, senão não tem nem música. Mas vamos lá. A Lai das Copas fica por aqui, um excelente final de semana pra você. Até lá. Tem um lugar diferente lá depois da saideira Quem é de beijo, beijo, quer de luta, capoeira Tem um lugar diferente lá depois da saideira Tem um homem que vira macaco e mulher que vira freira Ó, comandante, capitão, tio, mano, é camarada Chefe, amigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, mano, é camarada Chefe, amigão, desce mais Desce mais Desce mais Desce mais